Fala galera, Buda Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês e hoje justamente para falar novamente de algo que tem sim me desagradado que são os preços que estão sendo encontrados dos novos consoles de geração e claro até mesmo dos antigos pela bagatela de 8, 7, 9 PS4 custando mais de 4 mil reais, algo que não deveria estar acontecendo e o mais importante é claro que consoles nacionais, do que se trata isso Cardia? Exatamente, consoles com número de série nacional vendidos a preço de importado eu trouxe um vídeo falando a respeito disso e muita gente ainda me questionou, então eu acho que o mais necessário aqui é novamente falar a respeito e fazer você aí que me questionou dizendo que compra quem quer, saber que não é bem assim que a banda toca que existe algo chamado direito do consumidor, preço abusivo e claro que você merece pagar um preço justo que não é assim, o dono da loja, o varejista vai lá e coloca qualquer preço então meus amigos, caso vocês queiram saber de tudo isso, já vai deixando seu like se tu ainda não é inscrito no canal, posto esperando que se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém, então bora lá e bem meus amigos, logo quando foi anunciado justamente o preço do Playstation 5, do Xbox Series X e do Series S a gente teve vários e vários varejistas que vieram a público e falaram a respeito de que os consoles eles, eles iam sair caros por causa do dólar naquele momento, muito se especulava que os consoles não custariam 5 mil reais porque a gente levava em consideração o que havia acontecido no Playstation 4 onde o console foi lançado a 399 dólares porém no Brasil ele chegou a mais de 4 mil então os varejistas do mercado cinza vinham a público e falavam não, a gente vai conseguir um preço melhor vai ter um preço melhor mas vocês tem que lutar pelo dólar mais baixo caso vocês queiram o console a 2.500 reais a 1.200 reais a 3.000 reais perfeito, maravilhoso só que então os caras quebraram a cara, né? simplesmente pode-se dizer isso os caras quebraram a cara porque o que aconteceu foi a Sony veio a público e subsidiou tanto a Sony e a Microsoft, quer dizer, né? o console para o Brasil porque viram que era impraticável que o console viesse custando 10 mil reais então a gente tem um console que é vendido para o público brasileiro para os varejistas, distribuidores brasileiros a um preço mais acessível então eles subsidiaram esse console e os vendedores que antes acharam que poderiam comprar a 500 dólares no Paraguai e vender aqui a mais ou menos 6 mil quebraram a cara achando que o console aqui custaria 10 mil para piorar ainda tudo mais aconteceu outra merda o Paraguai não conseguiu comprar direto da Sony e da Microsoft os consoles e por isso estão vendendo console a quase mil dólares lá agora está caindo porque eles estão conseguindo normalizar a importação de consoles mas realmente foi um grande de um balde d'água na cabeça dos varejistas do mercado cinza só que para piorar isso tudo esses caras conseguiram comprar consoles e colocaram a preços abusivíssimos 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil e até mesmo 17 mil 17 mil e aí então a gente vai olhar bem o que está acontecendo e você percebe que são todos consoles de lote nacional como assim card? console de lote nacional bem se você for lá hoje em busca desse seu Playstation 5 que está sendo vendido na Santa Efigênia na internet em vários locais você percebe que ele termina simplesmente com o CFI 14 se ele tiver o CFI 14 quer dizer que é um console destinado para o Brasil é um console de lote nacional se ele tivesse o CFI com um final diferente ele teria sido importado como os consoles do Paraguai os consoles ali que geralmente chegavam na Santa Efigênia aí tu me pergunta Cardia, espera aí tu está querendo me dizer então o que? que os caras eles estão comprando lote nacional e estão vendendo a um preço altíssimo sim e Cardia por que tu está dizendo que isso é abusivo? bem se o console que o vendedor te vendeu tiver a nota fiscal e quando eu digo é a nota fiscal dele a quando ele comprou de um distribuidor dizendo lá que o console custou R$3.500 R$3.800 e ele colocar esse lucro dele muito alto isso configura como preço abusivo tu fala como assim? não estou entendendo nada Cardia, que loucura bom, vamos lá o cara comprou aquele console de um distribuidor lá na nota fiscal dele deixa bem claro cada console custou para ele R$3.500 se ele pegar e colocar esse console a R$7.000 a R$8.000 isso daí é preço abusivo ele colocou 100% de lucro configura como preço abusivo ele não pode colocar esse preço isso pelo PROCON pelo CDC pelo Código de Defesa do Consumidor aí tu fala ah Cardia beleza quanto que ele pode colocar? cerca de 30% de lucro é o que ele pode colocar sobre a primeira nota fiscal então quando ele pegar e comprar aquele console a R$4.000 a R$3.500 coisa que você deve cobrar quando você for em uma loja e o cara te meter um console a R$8.000 tu tem que olhar direitinho espera aí R$4.000 30% disso ah, então ele pode botar esse tanto de lucro mais do que isso configura como preço abusivo mas aí você volta a me perguntar Cardia mas e se o cara botar o console a R$6.000 a R$5.000 mas ele pegar e colocar um preço à vista e um preço a prazo bem a gente sabe muito bem que uma taxa sim é cobrada por ele que é cerca de 5 a 6% do valor total da compra da venda então ele pode sim colocar esses 5 a 6% de acordo com o CDC mas se ele colocar o console ele custa R$6.000 à vista e R$8.500 R$10.000 a prazo como existem vários consoles que estão a esse preço a prazo isso daí também já é abusivo ele já não pode fazer isso e isso daí já é crime na verdade um console ele não pode ter uma alteração de mais de 20 30% do valor original só porque você quer pagar a prazo o comerciante ele pode sim colocar a taxa da prestadora de cartão de crédito isso ele pode fazer mas agora cobrar 20, 30, 40, 50 60, 100% em cima disso daí ele não pode fazer isso é errado tá ok isso é errado e claro isso daí vai depender também sim da quantidade de vezes que você vai dividir se você coloca de duas vezes tem um valor se você coloca de 12 tem outro mas ele também não pode pegar e cobrar o mesmo valor fora da caixinha só porque você dividiu de duas vezes outra coisa o que vocês tem que colocar na cabeça meus amigos é que vocês tem que lutar sim pelos seus direitos depois que eu fiz os outros vídeos várias pessoas vieram até mim várias pessoas vieram ao meu conhecimento falar que reclamaram que ligaram para o PROCON que fizeram isso e isso e aquilo que essa prática de scalpers tem que acabar no Brasil o que é o scalper meu amigo scalper é o cara que quando abre um lote na Amazon ele já tá com 10 janelas abertas pra ele comprar 22 consoles ele compra esses 22 consoles e manda pra lojinha dele ao invés dele pegar e ter comprado de um distribuidor ele fez o seguinte ele comprou ele comprou de uma outra varejista a 4.700 reais e por isso ele vai botar a 8.000 reais entendeu? está tirando o console que já era destinado a consumidor final e comprando para vender superfaturado em sua loja vocês tem que entender que não tem que ficar somente no compra quem quer não quando você vê um console 17 mil reais a venda no marketplace da americanas isso é errado quando tu vê um console a 10 mil reais no mercado livre é errado e aí aquela desculpinha ah o console está em falta não é justificável para preço abusivo preço abusivo não pode ser justificado com quantidade de consoles porque isso é subjetivo porque aí muita gente pode segurar o produto em estoque enquanto tiver vários ali no comércio e quando ele vê que os demais varejistas os demais comerciantes estão sem o produto ele coloca o dele e aumenta o preço não o preço é baseado por quanto ele pagou larguem de ser trouxas o cara fala ah mas eu tenho o console para entregar em mãos ah mas eu tenho o console e o Joãozinho o Manuel e o Rudico não tem então eu posso botar o preço que quiser não o preço é baseado na nota fiscal seja você scalper ou seja você um cara que tenha comprado de distribuidor final tu não pode fazer isso e caso tu faça é crime e caso tu faça é multa e caso tu faça é loja fechada patrulha do consumidor nesses arrombados é só isso que eu falo russomano neles chame a polícia quando tu vê uma coisa dessas não pode ser praticada tal coisa é ilegal no Brasil tal artimanha é ilegal no Brasil isso é feito para enganar trouxa isso é feito para enganar o consumidor que está afoito e com medo de não conseguir o console ou qualquer outro tipo de produto fizeram muito isso no Brasil no início do ano quando a gente teve aquela necessidade enorme de alquim gel vários e vários comerciantes começaram a vender o pote de alquim gel por 50 60 reais o que aconteceu tu tinha aí russomano indo nas lojas e pegando e falando assim quanto tu pagou nesse alquim gel tava pagando mesmo ué tu tá pagando mesmo se tu pagava antes da pandemia exato aí por que que tu tá colocando ah porque só eu nesse quarteirão tenho não não é assim amigo não é assim que a banda toca não é assim que você pode comercializar e lucrar tu não pode pegar e dobrar o seu faturamento de 30% para 100% de uma hora pra outra sem especificar a razão de isso tá acontecendo ah tem pouco console no mercado ué quem me garante que tu não deixou esse seu console guardado em estoque só pra esperar as outras lojas não terem e você colocar o preço que você quiser isso não é legal não é legal pegar e colocar o console a 5 mil e depois caso eu queira dividir tu colocar a 8, 9, 10 mil não é legal não é legal e saiba que a pessoa que comprou o console a 6 mil comprou o console 7 mil comprou o console 10 mil simplesmente deu dinheiro extra para a maioria desses comerciantes simplesmente poucos gatos pingados ali comprar a distribuidora meus amigos porque a maioria dos caras que compraram distribuidora estão vendendo ao preço oficial quando tu vê lá uma loja tipo a Kabum a Shop B que não são grandes mercados como americanas como a própria como a própria a Amazon como a própria Magazine vendendo a um preço oficial o preço que é o sugerido isso é louvável isso é louvável porque infelizmente esses caras utilizam da premissa o preço é sugerido ele não é obrigatório claro a Sony e a Microsoft elas não podem obrigar um comerciante vender um console ao preço X ou Y mas ela sugere porque ela sabe que aquilo é o justo o comerciante que vai lá e mete o console com preço sugerido de 4.700 a 8 mil a 9 mil ele está sendo literalmente injusto ele está sendo literalmente leviano e jogando com o consumidor muitas vezes após ter escondido estoque para depois ser o único que consegue vender e ouso dizer informação de dentro que me foi passada por algumas pessoas aqui eu não vou falar o nome para não prejudicar dono de loja existem distribuidoras fazendo o mesmo comprando lotes enormes guardando guardando o console para depois poder fazer o mesmo com o comerciante porque existe uma distribuição oficial da Sony e da Microsoft essa é aquela que conversa direto com a Magazine e a Amazon entre outros e existe outros distribuidores menores existem distribuidores menores que vendem para lojas de vários locais aí do Brasil que estão guardando os consoles esperando os outros distribuidores ficarem sem e aí meter a faga também no comerciante muitas vezes o roubo não é só para o consumidor final é também para o comerciante o problema é que quem sente no bolso é o consumidor final então quando eu falo para vocês patrulha do consumidor meus amigos passem a ligar para a Record passem a fazer denúncia no CDC passem a fazer denúncias no Procon quando vocês verem uma loja que coloca o console a 4.700 mas só para receber daqui a dois meses se você quiser receber agora tem que pagar 7.000 denunciem porque isso está existindo na Santa Efigênia se tu chega lá com 4.700 se tu fala quero comprar beleza tu pode comprar mas isso aí o seu console vai chegar só daqui a dois meses tu ainda tem que confiar que ele vai chegar porque eles não te dão nada nenhum documento se você quiser comprar agora receber na hora é 6.500 isso daí não se pode fazer isso é crime se você ver um cara colocando um console a 5.000 a vista e 8.000 a prazo isso é crime isso não se pode fazer se você ver um cara pegando um console que a nota fiscal que ele pagou custou 4.700 e ele colocando ele a 10.000 isso é crime isso fere o direito do consumidor o consumidor ele não tem a obrigação de pagar o quanto o comerciante quer e utilizar novamente da premissa que estão esgotados em vários lugares não justifica o consumidor pagar esse rombo não justifica o consumidor pagar muito mais caro em um produto sendo que a nota fiscal dele é X se a nota fiscal é X ele não pode pagar triple X é simples então faça valer esse PS5 devia estar sendo vendido no máximo no máximo ao preço sugerido mais do que isso aqui não fera aqui não aqui não tem trouxa que vai pagar 10 pau só porque tu quer que paguem 10 pau tá ok e faça valer o brasileiro tem que parar de agradecer por sacar dinheiro no caixa eletrônico o brasileiro tem que parar de agradecer em comprar um console que vale no máximo 4.700 e pagar 7 pau e falar pelo graças a Deus recebi na hora que isso mano tô com o console aqui na hora não tive que esperar o brasileiro tem que parar de agradecer por ser feito de trouxa a verdade é essa quem vai e compra um console que já é caro já é caro o console devia custar 2.500 reais aqui no Brasil quando tu compra ele por 4.700 tu já tá pagando 2.900 reais de imposto aí tu vai lá e paga 7 pau 8 pau Xbox Series X sendo vendido a 10 pau PS5 sendo vendido na americana a 17 pau não faça esse papel então quando você vê esse tipo de coisa faça valer o seu direito também não fique só reclamando no Facebook ou nos vídeos do Youtube vá lá e denuncie siga aí ó Procon ligue na Record peça para o Russomano ir nessas lojas dê os nomes dê nome aos bois porque você ainda pode fazer isso você que é de São Paulo faça isso não se pode jogar com a cara do consumidor só porque o produto tem uma grande procura porque o consumidor tem respaldo ok comenta aí o que vocês acharam disso tudo eu espero que tenham curtido esse vídeo caso tenha curtido não esquece de deixar o seu like se tu ainda não é inscrito no canal posto pra mim que se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o Youtube não entrega o vídeo pra ninguém então falou da ganga aquele abraço e fui tchau